Música Muito bom dia É pessoal, primavera chegou Será que está nublado? A previsão está dizendo que vai fazer 28 graus Agora quero ver, será que vai mesmo? Bom, está bem nublado, bem fechadinho Não tem cara realmente de nuvens de chuva Nessa segunda-feira, 23 de setembro Sete horas e pouquinho da manhã Deixa eu ver aqui Sete e trinta e dois já Já, né? Que horas que você acordou aí? Comenta aí Tem gente que acorda cinco, quatro horas da manhã, né? E não consegue dormir mais É isso aí Desde as seis aí acordado Era cinco e cinquenta e oito Para ser mais preciso Certo Muito bom Estamos aqui no bairro Mirim Da Pré Grande Nessa segunda-feira Sem vento Uma leve brisa Vindo do sul Está vendo esse espaço que tem aqui? Sendo que não sabe É que tinha antigamente Dois quiosques, tá? Metade dele é um quiosque para lá E era um quiosque para cá Então na extensão de todos Os vinte e dois quilômetros de praia Tinha um cento Eu não lembro o total Eu não lembro Cento e sessenta e poucos quiosques Quem lembra dos quiosques? Quem frequentava os quiosques? Comenta aí Ah, mas faz falta Não tem mais Estão fazendo restaurantes chiques E é muito caro Pessoal, vou falar para vocês A minha pesquisa, tá? Os restaurantes maravilhosos Estão aqui Construíram aí Infelizmente Temos só onze Doze Só doze Treze Prontos, né? Ah Esse aqui é o doze Então tá E tem um para lá Treze Então pronto São os treze Que estão prontos Eu vou falar para vocês Seguinte O preço não é muito diferente Do que se praticava antigamente Tá? Não é diferente nos quiosques Ah Basta você perguntar Quanto que é uma porção De porquinho De De camarão Na areia E veja quanto que é no restaurante Você vê que a proporção Não é muito diferente E lá é um restaurante Bacana, né? Bacana Então Se você colocar na ponta do lápis Quanto que se cobrava Aqui as porções Você vai ver que não é muito diferente não Então lá Um serviço melhor Um espaço melhor Ah Mas eu gostava de ser rústico Na calçada Assim Aí sim Aí eu concordo com você Mas aqueles restaurantes Eles têm Todos eles Acesso à praia E eles têm É Cadeira Guarda-sol Carrinho deles mesmo Que são obrigados a ter Então eles atendem também Ali na beira da praia Tá O mesmo serviço Só que na beira da praia Ok Então eram dois quiosques Aqui Cada espaço desses Tá bom O que que era bom Que eu vejo Que faz falta hoje, né? Que todo mundo Há de concordar aí O banheiro Que todos eles tinham O banheiro Então a cada Quinhentos metros Aí Trezentos metros Tinha dois quiosques Um trecho menor Até Olha Tá Uma ali Outra aqui Duzentos Tres metros Tinha Tinha vários, né? Mas A prefeitura Refez o projeto Né? Porque foi obrigada A demolir Por lei Né? O juiz mandou Pegar as chaves de volta Porque não tinha Licitação Depois O Ficaram todos vazios E os mendigos Morador de rua E Marginais Começaram a dominar E puseram fogo Em até dois E usavam Pra poder aprontar Roubar E até Abusar De pessoas Então a prefeitura Já chegou E pediu uma autorização Ao juiz Pra demolir Tendo em vista Que tinha um novo projeto De construção Dos restaurantes Quiosques Dos 160 e pouco O projeto da prefeitura Era colocar 20 Restaurantes Quiosques Né? É restaurante, né? Apenas 20 Nossa, mas de 160 e poucos A prefeitura Vai colocar somente 20 É Foi feito um levantamento E isso eu comprovo Porque eu via Pessoalmente Que eu andava Pela praia toda E via, né? Você sabia Que do centro E você que Frequenta a pregra Há muito tempo E lembra Dos restaurantes Dos quiosques Que dos 160 e poucos Quiosques Eu tô falando 160 e pouco Mas acho que é tudo isso Bom De mais de 100 Quiosques Que tínhamos Você sabe Quantos que funcionavam Efetivamente No verão Que é o pico Cerca de 30 e poucos Fora do verão Agora, por exemplo Estamos em setembro Dia 20 Poucos De setembro Não teríamos 20 funcionando 20 e poucos Às vezes Então Viu que O pessoal Não tava funcionando Não tava Pra trabalhar Os meus quiosques Então O que a prefeitura fez? Ah, então Vamos substituir Praticamente Pela mesma quantidade Só que vai ser Restaurante bacana Vai empregar Mais pessoas Vai ser um espaço Maior Vai produzir maior Vai receber mais pessoas Né? E assim foi Ah, mas tinha que ter mais Bom Agora Você entendeu o seguinte Qual é o interesse real Dos investidores? Principalmente pra região sul Da Praia Grande Que é dali pra lá Que a gente considera Tá? Aqui é Mirim Aquele prédio ali O primeiro prédio pra lá Já é Maracanã Quantos restaurantes Tem pra lá? Desses quiosques A prefeitura Abriu licitação Pra 20 Tá? Esse aqui é o Décimo segundo Tá pronto aqui Na direção desse prédio Aqui da Mirim Tá? Que é o Inclusive Acho que é Bugman Bugman É Décimo segundo Ou seja Teremos que ter Oito pra cá Só que quase ninguém Se interessou Montaram um aqui No Caissara Muito tempo depois Maravilha E lá no Real Tem um meia boca Lá, mas tem Então se os comerciantes Não tem interesse Em investir lá Então você já vê Naturalmente que é difícil, né? Teve a licitação Pessoal A maioria ganhou lá As licitações Não construíram Porque viram que Pra quem é investidor Não valeria a pena Porque o movimento Pra lá É muito Pequeno Perto do investimento Então pra vocês entenderem Por que que não temos Restaurante Que é os que pra lá Não tem Porque não se interessaram Foram feitas Três licitações aí Reduziu o valor Alguns até Arremataram Vamos dizer Arremataram aí A licitação Conseguiram Vencer Só que Não se interessaram E não construíram Tá Então por isso que não tem Os restaurantes Pra essa região aqui Não é porque a prefeitura Não quis Porque a prefeitura Abriu a licitação E não quiseram construir Não é a prefeitura Que constrói Tá Pra vocês entenderem Essa questão dos restaurantes Quiosques Da Praia Grande Certo Muito bem Já estamos aqui A beira mar Olha que delícia Pessoal Tenho três unidades Nesse prédio De dois apartamentos Dois andares Tá Três unidades De dois dormitórios Nesse empreendimento E uma de cinco No quinto andar De três Dormitórios Ok Três unidades Dois dormitórios Uma unidade Três dormitórios Nesse empreendimento aqui Que ele é pé na areia Lazer completo A partir de Quinhentos e noventa e cinco mil E eu tenho um gente Que é lá no último andar É uma vista Impressionante Tá Fica a dica aí Bora ouvir o som do mar Bora ouvir o som do mar Olha lá Tá ficando peixe Peixinho Outras coisas Esse é um quero quero Esse aqui É uma garça Pequena É isso aí pessoal Uma ótima semana Curta Compartilhe Se você é novo Quando é nova no canal E inscreva-se Que sempre tem vídeo Todos os dias aqui E quando Deus permite Duas vezes Então quase todos os dias A gente tem live aí À noite Tá bom Se Deus quiser Estaremos ao vivo Logo mais à noite Obrigado pelo carinho Carlos Rios Guia turístico E seu corretor de imóveis Aqui em Praia Grande Tá bom Conte comigo aí Se você quiser vender O seu imóvel Alugar Ou se quiser comprar Na cidade maravilhosa Tá bom Carlos Rios Meu telefone Tá na descrição Treze Noventa e oito Duzentos e um Mil Valeu pessoal Tchau